Fala galera, beleza? Eu sou esse extremo bem-vindos do episódio de TopCraft Nossa linda é uma série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 Com nossos incríveis, lindos e amados amigos e youtubers de Minecraft E no vídeo de hoje, minha gente linda, vai acontecer bastante coisa diferenciada Digamos que eu já tô no... já acabou o vídeo, então eu já sei o que aconteceu Mas hoje a gente vai falar algumas coisinhas com a Cherry, que vai ser bem legal E depois vamos falar com o Jazz Vamos descobrir muitas coisas importantes e que vai ser fundamental pro nosso futuro aqui no servidor Então antes de começar tudo isso, gostaria de pedir pra todo mundo Desce aí no vídeo e... Deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal Vamos ajudar o Mano Lajota a chegar a 700 mil inscritos Eu sei que falta bastante, mas com a força de vocês eu sei que esse é um bagulho possível Então, por favor, deixa o gostei e se inscreve no canal E aliás, não se esqueçam Independente do que acontecer, todo mundo aqui literalmente é amigo Então não quero ver ninguém indo comentar coisa maldosa no canal de ninguém Se tu tá curtindo a série, tá curtindo meus vídeos, mano Faz favor pra mim Comenta alguma coisa da hora nesse vídeo E se possível, comenta uma coisa da hora no vídeo de todo mundo que aparecer nesse vídeo aqui também, beleza? Enfim, sem enrolar vocês mais Vamos continuar aqui Gente, seguinte Eu tô aqui parado em cima do parque aqui Vendo as coisas acontecerem Vendo o mundo acontecer E por sinal, tão construindo um brinquedo ali, ó Que legal E nesse meio tempo, a Cherry me mandou mensagem Ela falou Boa tarde, senhor Lagosta Gostaria de discutir negócios com o senhor O senhor tá disponível? Daí eu falei Boa tarde, senhorita Xereja Sim, aonde encontra a boa senhoria Então, a gente vai encontrar a Cherry e vai acontecer coisas E olha ali, tem alguém ali conversando Vamos ver o que é Eu sei que tu tá mexendo com o poção E aí, eu Ela falou O senhor poderia me visitar em domicílio? Mano, é muito legal Que eu tô falando no negócio Eu posso só passar falando Tá, vamos lá, Cherry Beleza, estamos chegando Será que ela tá em casa? Vou bater na porta aqui Vê se ela aparece Ah, não tá aqui Opa Olá Boa tarde Boa tarde, senhora Xereja Obrigado, dá licença Dá licença É, senta aqui fazendo um favor Precisamos discutir negócios Ok, ok, ok Então, senhor Lagosta O prefeito me falou que Para falar sobre negócios do parque É com o senhor, é isso mesmo? Exatamente Um tempo atrás eu vi que o parque tava Meio que abandonado, né? Daí eu comprei ele pra dar adiante o projeto Por quê? O que você tem interesse nele? Bom, eu gostaria de um terreninho Pra eu construir um projeto lá Uma balada, sabe? Você quer fazer uma balada no parque? É Eu acho que tem um espacinho sim Tem um espacinho sim E não precisa pagar imposto, certo? Zero imposto E melhor ainda Ai, que estique Não, esse parque é contra o governo mesmo É sem imposto E se precisar eu te ajudo com o bloco Que você precisar ainda por cima Sério? Você viu, em vez de cobrar A gente ajuda É bem melhor que o governo, né? Gente, bem melhor que o governo Meu Deus, isso é muito Melhor E ele que me indicou, tá? É Isso é meio controverso Mas Ninguém É A gente pode visitar lá Pra dar uma olhada num terreno? Claro, vamos lá Descer, escolhe um Vem Tá Não, beleza Vamos voando É que eu tô com pouco foguete Tá Eu tenho um jeito de você ir Que não vai gastar foguete Mas é arriscado É arriscado? Aí não é Ah, como que é? Tá Bota isso daqui na sua segunda mão Ai meu Deus É só pra encasso de emergência Não, pega isso aqui Bota na sua segunda mão Eu tô com medo Tá Quando você estiver dentro da água Você segura o botão direito E mira mais ou menos na diagonal Do caminho do parque Pega Eu tenho certeza Isso vai dar muito errado Eu não tenho certeza Pra ser sincera O parque é pra cá Talvez tenha um jeito mais seguro Não Vai com isso É legal Você vai gostar Tá doido Você vai voar na água Eu confio em você Eu não sei se eu confio em você Por que eu te dei dois itens super caros e roubados Por que não vai confiar em mim? Eu sou do bem Ok É Pra qual lado que é mesmo? Pra lá, né? Pra ficar assim Tá Eu tô Entra dentro da água Tô com medo Você mira pra algum lugar E daí você segura o botão direito Meio que olhando pra cima Daí quando você voar Tu abre a asa É Daí quando tu asa Você abre a asa Isso vai dar muito errado Mas vamos lá Não esquece de abrir a asa Vai Agora Só que agora Mais perto da ponta E daí mirando pra cima Tipo Pra você sair da água Ok Tá Tá Mais alto Mais alto Mais alto Sobe um pouco Mais alto Segura o espaço um pouco Mais, mais, mais Vai Agora voa Agora voa Ok Pelo menos eu não morri É, você tá melhorando Agora é só abrir a asa E voar em direção do parque Tá Deixa eu ver se eu consigo Uou Aí, foi Agora todo lugar que tiver água Você faz isso Pra economizar foguete Que massa É legal, né? Ó, depois desse farol Eu acho que tudo é água Daí dá pra fazer isso várias vezes Ai, que maneiro É bem legal, né? Nossa, eu gostei disso Bem legal Esse item é presente? Não Foi três blocos de diamante É caro Só isso, não Pra você Só Não Eu tô devendo Duvido Eu juro que eu tô É tudo que o parque Não fatura milhões Não, o parque não tem fins lucrativos Infelizmente Felizmente, na real, né? A gente é tudo bem Infelizmente Não, ah, não Ah, você entendeu? Nem pode se começar a cobrar Não, não, não Relaxa, relaxa E sem falar que esse item Não é tão bom não Eu já morri três vezes Sério? É? Você viu como ele é rápido Imagina se espatifa na parede Nossa, meu Deus Pois é Ó, estamos aqui no parque E ali, eu não sei se você já veio aqui antes Ah, sim, mas tá bem diferente do que eu me lembro Tá, então, vamos desentrar daqui Vem cá Você comprou do prefeito essa área? Não, era do Vida Só que ele não tava entrando muito Daí eu comprei dele Na real, eu comprei Sabe aquele negócio de ações? Então, eu comprei 51% do parque Ah, tá Então, vocês são sócios É, eu sou metade dono E mais um pouquinho Hum, entendi É Ó, aqui na entrada Tem um wedding gigante Que é um wedding gigante Por que não? É um parque Uou Por que não, né? Por que não? E daí O parque Como é pra ser uma coisa mais divertida Em vez de você ir em todos os brinquedos E pagar diamante Ou algo do tipo pra você jogar Você vem aqui E você compra com um diamante E você compra quatro tickets Cada dono de cada brinquedo Vai estipular o próprio preço Então, exemplo Ah, o meu brinquedo É dois tickets pra jogar E daí funciona assim Daí o lucro sempre vai ser dividido Entre todo mundo De uma forma legal E também pra gastar o dinheiro Melhorando o parque, sabe? Pagando construtores Essas coisas Os caras da Redstone Hum, deixa eu ver se entendi Então Esse dinheiro aqui é geral Vai ser dividido Com todo mundo Que tá participando do parque É isso? É Tipo, é de todo mundo Tá Porque eu acho que a minha balada Vai flopar Então, pelo menos Eu vou ganhar dinheiro mesmo assim Caraca Já que começou bem Não, se a minha balada estiver fechada no dia Mesmo assim eu ganho dinheiro Não, eu ganho assim Se algum brinquedo estiver funcionando Você tá ganhando Ó, estão construindo um ali Ah, por sinal Então o negócio é bom Vou falar pra todo mundo Construir aqui, né? Não, eu apoio Eu apoio Ó, seguinte Que tamanho mais ou menos Você tá esperando assim Ai, que bonitinho Legal, né? Carrossel Você quer lá ver? Quero Vamos lá Foi a melhor que fez Acho que foi anteontem Que ela fez Ai, que lindo Ai, que bonitinho Ai, meu Deus Sobe, sobe Vai algum bicho Até o desgosto Tá ali, ó Tá, você viu? A gente alugou ele Por uma semana Ele é meio rápido, né? É, sobe nele, sobe ele Vou no desgosto Que doido, né? Eu vou no porquinho E é legal, né? Maneiro Muito maneiro Eu não posso ficar muito Eu passo mal, sabia? Eu também Eu fiquei um pouco doido Ó, vem esse aqui Esse aqui é o melhor lugar Pra ir depois da balada, né? A galera daquele jeito Vai ali Nossa, vai ser muito bom, né? Se a gente construir um hospital Aqui do lado Vamos ficar rico É importante Ó, esse brinquedo aqui Ele é meio novo também Você vai adorar É, pega aqui nesse baú Pega 16 bolinhas de neve No caso é pra ter Várias pessoas brincando, né? Mas só tá a gente Sobe no carrinho Vamos no Vamos no do meio Meio termo Você tem que acertar Exatamente no meio do alvo Tipo, bem no meio mesmo Tá bom? Ai, que legal Pera, o alvo pequeno Esse aqui, ó Esse aqui de baixo Esse aqui de baixo No meio Meu Deus Vai, boa sorte É muito difícil É, tá achando o quê? Nossa, muito legal Quem que fez esse? Esse aqui foi Foi o House que fez esse Nossa, que maneiro Difícil, porém maneiro E se acertar O que que ganha? Tem coisas? Ele falou que se a pessoa morrer Você pega a cabeça dela Mas não sei Não sei Eu acho que é mais tipo Você derruba os outros E fica feliz Sério? Eu poderia ter Eu não acredito Eu devia ter levado mais a sério Esse brinquedo Por falar nisso Por falar nisso Você tem um arco e flecha Pra acertar no alvo Pra eu conseguir sair? Ah, não Você não sei Tá, calma Pera Calma Meu Deus Cuidado Calma Eu vou sair Eu vou conseguir Ali Tô livre Tô livre Tô livre Deu tudo certo Você viu, né? Nossa, adorei Altas aventuras Nesse parque Não, é só Diversão com a família aqui E ó, aqui tem um Cuidado Não sei Meu Deus Só não sei Eu não gostei desse brinquedo Nesse daí Acho que nem Medo, medo Ó, esse terreno aqui Esse terreno aqui é um terreno espaçoso Você precisa de terreno pequeno ou grande? Você já sabe disso? É, seria espaçoso, né? Porque eu tô contando Que pelo menos um dia Muitas pessoas apareçam Tá, então isso é bom Hum, vamos escolher aqui um terreno Tem que ver se é um terreno vago Mas se não tiver A gente faz um também Ó, esse daqui Esse daqui Esse tamanho aqui é bom? Quer maior? Quer menor? Ah, eu acho que esse é bom Você quer esse daqui? Sim Quero esse Quero esse Esse daqui também, ó Esse aqui tá vago Se você quiser unir os dois Também pode Ah, não Eu acho que fica muito grande Acho que esse tamanho Esse aqui? É Então Tá ótimo Está vendido pra você Esse terreno Custou zero reais Ai, muito obrigada Negócio fechado Nossa, eu lucrei nessa, tu viu? Você tem uma placa? É, não Esqueci disso Não Se a gente não marcar com a placa Alguém vai roubar A gente tem que marcar de algum jeito Não Oh, não Eu posso destruir tudo? Não, não Pega uma placa Pega o chão Pega o chão A gente vai trazer o Elcor hoje pra arrumada E já tem problema não Pega o chão Ok, água embaixo Tá, não Mas eu pulo ali e pegar Tá Vai quebrando Vai quebrando Se alguém perguntar Você já tá fazendo a balada, entendeu? Boa Vamos fazer só a plaquita aqui Bonita Tá Nossa, é que vai reservar aqui, ó Toma a plaquinha e escreve como Peraí, ó Viu um precipício aqui, né? Escreve como você achar melhor Toma mais de uma aí se quiser Ok Mexer Do jeito a Morte Caraca Caracas E eu tô com medo de entrar aqui É meu Não, não Tá bom Tá bom Até o show já apanhou pra você Imagina quem entrar Tô com medo mesmo Vou pegar isso aqui pra ficar bonitinho Pronto Boa, boa, boa Aliás Você precisa de ajuda com algum item Pra fazer a sua balada Ou algo do tipo? Então Eu ainda estou fazendo o projeto dela Mas eu te falo Porque eu acho que vou precisar de ajuda sim Beleza Qualquer coisa pode falar, tá bom? Demorou Aqui, muito obrigada Quer ficar com o Totem pra você de presente? Ah, quero É bom, é bom Esse povo rico, muito obrigada É Foi roubado Brincadeira, não foi não, não foi não Sério? Não, não roubo Eu tenho medo de roubar Você tá roubando as pessoas? Eu tenho medo de roubar Um ladrão falaria isso também Não, um ladrão ia falar Não, eu nunca roubaria Eu jamais faria isso nessa vida Veja, vê o Apô falando Viu, viu, viu Argumentos, argumentos Valeu Ah, obrigada Prontinho Falamos com a Cherry E vai dar muito certo O projeto dela no parque Pelo que a gente tá vendo, né Isso é muito bom Aliás, aproveitando que a gente tá na cidade já Vamos falar com a Puka Eu tinha umas coisas pra falar com ele Que é importante Eu tô batendo na porta aqui, tá? Entra aí Ai, quase Você tava com a bigorna na mão Tava na cara Você tava com a bigorna na mão Seguinte É isso mesmo que você acabou de botar na mão O quê? Isso É Eu sei que você tem esse daqui Que pega trovão E eu tenho que andar na água E eu sei que você tá atrás de cabeça de mobs Sim Eu preciso muito de uma cabeça de creeper Eu gostaria de encomendar Ou pedir Ou fazer troca com você Do seguinte Quando você arruma uma cabeça de creeper Tenta arrumar duas E me arranja uma Pode ser? Tá E daí tu vê o que tu quer em troca Você quer alguma coisa pra pedir já? Não chove raio aqui no servidor Eu nunca vi chover raio, velho Hoje choveu duas vezes O Bruninho falou que choveu de manhã E eu vi chovendo um pouquinho Antes do almoço, cara Chove sim Tá, mas pera aí Pra que você quer cabeça de creeper? Tá, é Mas que é o mínimo, né? Basicamente eu descobri Que dá pra fazer banner customizado E um design que eu consegui testar No Minecraft Eu gostei Infelizmente ele usa cabeça de creeper Eu testei usar cabeça de player E até aquela bugada Mas não funciona Então tem que ser cabeça de creeper mesmo Então como eu quero fazer o banner Eu vou precisar Não, beleza Tranquilo Eu consigo você sim, velho Mas aí Eu posso pedir qualquer coisa em troca? Olha, cara Você pode pedir qualquer coisa Agora se eu vou aceitar Vai de mim, né? Mas Então não tem nada que eu precise Agora, exatamente Então eu queria te contar um favor Eu sei que você não tem todas as cabeças de Wither Eu tenho as três Eu posso te dar as três Interessante, interessante Vamos fazer o seguinte Eu consigo a primeira cabeça de creeper Aí a gente conversa O que você acha? Hum... Tá bom Mas não sou bobo Vai com calma O que você quer Não, relaxa, relaxa Eu vou ser bonzinho Mas Lembre-se Eu sempre tenho informação E até hoje Nenhuma informação minha foi inútil Vamos combinar Então Então tá bom Eu consigo Tá bom Tá bom Tchau A Nogal perguntou onde eu tô E falou pra eu ir na minha casa Ela nunca fala isso Então Eu vou ir gravando Então Só pra avisar que você não gravando Eu tô muito confiado E eu literalmente Desde que eu tenho tridente Eu parei de ir pelo Nether Que eu descobri que o tridente é muito mais rápido Porque tipo Ele não gasta foguete Tipo Agora eu gastei porque eu sou bobo Mas ele não gasta foguete Então é bem de boas Tá Vamos esperar lá Vim então Olá LG Oi Eu tô sendo uma acusação gravíssima Gravíssima Olha Pera Oi Acusação gravíssima Acusação gravíssima O The Let's View Simplesmente Entrou na minha casa Começou a revirar a minha casa E achou um baú Embaixo do meu tapete E não fui Eu coloquei ele lá E olha o que que tinha Oi Tá Ele achou um baú Embaixo do tapete E tinha alguma coisa estranha Exato Tinha várias TNT E várias barras de nederite falsa Não foi a gente Pera Barra de nederite? É Ah mas tu pegou pra você né Quê? Não Ué Ele deixou lá o baú Embaixo do seu casco Que é nederite Pega ué Tá Mas é nederite falsa Eles estão incriminando ela E a Judy A Judy nem fez nada Vem Nogal Fica esperta Não vai ser fácil Roube a cabeça do PR Tá Prefeito Pera O que que é rouber? Exato Escrever errado Escrever errado Nogal Fica esperta Não vai ser fácil rouber A cabeça do PR De qualquer forma Aqui estão as CNTs Que você tinha me pedido Espero um bom pagamento por elas Tome cuidado Judy Quando que a Judy faria isso? E outra A gente tem uma sala secreta Pra conversar sobre coisas secretas Por que que ela escreveria E esconderia debaixo da Não faz sentido É Sinceramente Eu não consigo imaginar a Judy Falando que vai quebrar um bloco Na maldade E falar rouber também Também não imagino Rouber Rouber Pera Quem que você acha que te deu isso? Além do deletinho Não faço ideia de quem sabe é isso? Alguém Nossa Estava querendo encomendar nós Incriminar a gente Exato Olha É porque ele não tem provas Ele não tem provas Que foi a gente Que supostamente Pera Deixa eu ver se eu entendi Delete Deixou o recado embaixo da sua casa Porque ele quer incriminar vocês duas Não O Delete foi lá Porque ele recebeu uma denúncia anônima Menino Chega aqui Chega aqui Deixa eu ver Tá Eu estava aqui Estava aqui Noite passada Essa casa é minha Olha Então toma cuidado Que também podem querer te incriminar Tá Olha Fica de olho Fica de olho Olha só Olha Estava aqui Plena Deitada Tirando o ronco Delete Simplesmente Chegou na minha casa E falou assim Ô Nougal Me explica isso aqui E eu falei O que? Foi nesse daqui Debaixo? Aqui Olha aqui Eu tirei Tava assim Tava assim TNT na delita falsa Não Mas não foi tu que fez isso daqui Porque tá escrito certo Barra de na delita Dessa vez Obrigada Obrigada Então Como é que eu escrevi da outra vez? Eu escrevi com ele Mas eu tipo É verdade Então Pronto Olha só Olha só Temos uma coleção de argumentos aqui Primeiramente Ajude Nunca escrevia Rouber E não Roubar Você tá maltratando o português do acusador Vai E a Zara Tadinho Ele que escreveu errado Tadinho Ele tá cumprindo Ele tá cusando a gente Não Tadinho do português dele Não dele Ah tá Ok Em segundo lugar Em segundo lugar Ajude Nunca estaria envolvida Numa coisa dessas Nunca Em terceiro lugar Por que Que eu ia provocar o atentado Se fui eu que dei o maior lance Pela cabeça do Apu? É realmente Não faria sentido A gente fez mó trabalheira Pra conseguir as coisas no leilão Não Eu confio que não foi você Pra mim Tipo Eu tenho certeza absoluta Que não foi você O problema é Quem tá te excusando disso Por que E o que a pessoa quer com isso A gente tem mais um assunto Pra tratar com você LG Mas depois a gente fala Tá É importante Eu agora não sei O que me resta Eu acho que Eu vou aguardar Porque basicamente O Deleitinho Ia divulgar E eu tô esperando E ele falou que Talvez Eu ia ter que ser julgada E presa E eu falei Mas não tem nem cadeia Mas aí ele falou assim Vamos ver Então eu já tô vendo Que eu vou ser presa Peraí O Deleitinho falou que Ele falou Vamos ver É Ele falou Vamos ver Vamos ver Mas não vai ser presa não A gente vai lutar Como que ele sabe Que vai ter a cadeia Tipo Ele deu a entender Que ele sabe Quando vai ter E ele falou Bem confiante Que você vai presa Suspeito Não é Suspeito Muito estranho Eu tava lá Não foi você Eu sei que não foi você Conta comigo nessa Como eu vou poder ajudar Eu ajudo É matando Vamos matar todo mundo Explode as coisas Não funciona assim Você sabe Não pode ser assim Como não? Censei Por favor Você tá treinando a gente Pra matar as pessoas Você tem a força Pra se defender do mal Não pra causar ele E arrancar a cabeça? Não, não Nenhuma Ah, por favor Só um pouquinho Não, nenhuma cabeça Que eu arranquei até agora Foi Sem consentimento da pessoa Fora dela e do foco Que tenta me matar, né? Mas o resto Todas são negociadas Eu não pode usar Sua força pro mal Ah, mas a gente ainda Tá na lição 1, Nogal Acho que dá pra gente Errar mais um pouquinho Não, 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 não Parou Não pode A gente nem teve A lição 2 ainda Você só ensinou Ah, que madeirinha Madeirinha, madeirinha Madeirinha, é só isso Eu vou ensinar PVP Não, Ed Que acho que você já devia ter Não, aí você sente Verdade, né? Então Não, olha Olha Tudo E vamos explodir Então, nessa parte aqui Eu vou ter que te dar Uma informação meio Um pouco Que vai te chatear, né? Se você acha que isso é o certo É o único lugar Que você vai aprender Que não pode ficar matando Explodindo na cadeia, mesmo Não Ah Amiga Não podemos ir pra cadeia Não podemos ir pra cadeia Então, não façam mal É simples Nogal, Nogal Sai de bar Sai de bar Só um instante Já tem um plano secreto Já, olha só Eu consegui um disfarce ali Na China Eu comprei um disfarce pra nós Vem cá, Nogal Vem cá Vocês subiram dois vozes Olha o que eu tô escutando Então, eu comendei da China Um disfarce pra nós Eu comendei o disfarce de prefeito Eu comendei até um disfarce de LG Eu comendei um disfarce de foco Então a gente vai andar pela cidade tranquila Ninguém vai perder a gente Neném A gente ainda vai poder pegar os diamantes da prefeitura Se a gente quiser Antes eu tenho que provar minha inocência Como é que eu vou provar minha inocência? Senão depois vai ficar ruim pro meu lado, velho A gente vai provar sua inocência Mas antes a gente vai explodir tudo E aí não vai ser preso, né? A gente tem que se disfarçar Pela cidade Até provar sua inocência Entendi, entendi Tudo bem Eu já comendei Já tá pago Já vem Que isso? Que isso? O que? Eu ouvi alguma coisa? Você ouviu alguma coisa? É isso Eu ouvi você falando Ah, vamos lá falar com ele Vamos lá falar com ele Ah, tá Entendi A gente tá falando o quanto a gente gosta E que vai preparar uma surpresa pra você A gente gosta Você é o nosso PC preferido Já é a segunda vez que você falou dessa surpresa E do que você tá falando sobre? Me explica melhor Hum, é que tem que ter todas as Crafty Girls reunidas E vai ser quando isso? É uma surpresa É uma surpresa muito legal Que nem a gente fez de aniversário pra Yu Entendeu? Então, mas é que o aniversário já foi E tipo, é Eu acho que um fato interessante também É que eu tenho que Eu tenho que estar nesse mundo aqui Pra receber a surpresa Então se eu pudesse saber quando Sabe, ia ser bom Ah, então Talvez hoje Talvez amanhã É, talvez amanhã Porque a Sun e a Judy Não tô dando sinal de vida Então é Talvez amanhã É Eu tenho medo Não tenha medo Não tenha medo Tá tudo certo Você tá principalmente com uma espada na mão Não, ó Tô com Toma aqui um, doguinho Então pra você também Vamos comer nosso dogão Que eu comprei lá na praça Olhando aqui a cidade Olha que bonito Vamos pensar, gente Como podemos arrancar a cabeça das pessoas Que tão contra nós Para de querer matar os outros Não pode Não pode Olha só Sabe por que a gente quer sua cabeça também Porque a gente A gente quer duas vezes sua cabeça Porque a gente quer sua foto Lá no nosso lugar secreto Mural de amigos Mural de amigos Ah, argumentos Argumentos É isso que você quer? Argumentos Galera Fontes anônimas Me contaram Que vai rolar Uma explosão aqui Na real Foi a própria eu Que me contou Aquela ali mesmo Ali ó Parece que elas vão Explodir a estátua do Apu Eu vim nas configurações Do jogo aqui E eu coloquei Para conseguir ver O pessoal bem mais de longe Então Eu vou conseguir espionar Eles daqui Eu acredito Eu quero ver ainda Mas Eu quero espionar isso E ver no que vai dar Quero ver quem são os elementos Que estão participando E o que eu posso saber Ou não com isso Parece uma boa Enfim Quando eles forem fazer alguma coisa Eu volto a gravar Gente, é o seguinte Eu acho que eles vão fazer Explosão agora Eu tô aqui espionando Parece um reúneio Todo mundo Tá tudo bem muito animado Será que o Brininho vai participar? Eu tô curioso quanto a isso Ó, tem ali a Yu Tem o Elcor Tem a Jude Bom, vou ficar meio de quicando Aqui pra eles não me verem Ó, Nogal também ali O Elcor O Elcor Tá no meio Meu Deus Tá Meu Deus Tá ficando de noite já Tá, então Parece que eles vão explodir A estátua do Apu E queriam roubar o diamante Só que como já tinham roubado Eles não conseguiram Beleza Vamos ficar atrás da prefeitura Pra ver isso Ó, eles estão lá longe E eu tô aqui em cima da prefeitura E tô vendo eles Então eu acho que eu quero Espionar eles tipo daqui Assim, olha Acho que aqui é um lugar bom Tá, eles estão indo Ó, eles estão se Ó, já tá de noite E eles estão se reunindo Eu vou ficar de vigia Vocês precisam de Andame Pra subir lá na estátua? Isso Isso, isso Tá Peraí que eu vou Peraí, peraí Eu tenho que botar minha máscara aqui Ele botou uma máscara de ario Pra se disfarçar Tá, legal, legal Ah, em caso de dúvida Essa minha luneta Tem um microfone ultra avançado Tá Tá Ó, eles estão subindo ali Tá Ó, tem ali Tem ali É o mesmo local Que o Fockett tinha escondido os diamantes Quando roubou, né Caso a gente não consiga ver direito Eu sabia disso Instalei uma câmera Vamos ver como vai ficar Depois na câmera também Eles estão Eles estão dentro da cabeça Eu acho Olha Caiu o olho dele Aí, ó Bota aqui Beleza E agora a gente vai botar mais umas aqui atrás Pra explodir mesmo Aqui, ó Pronto Bora, bora Assim tá bom Bora, bora Vou botar, vou botar Vou botar Ó o Elker lá espionando De guarda Bora, bora Se reunir com o Elker Bora se reunir com o Elker Ó o Nogal ali Ô Elker Você devia estar olhando pro outro lado Elker Deixa pra nós Ah, desculpa Eu tava vendo que tá tudo bem Ali a mudança Olha lá Ele até ficou com os olhinhos combinando Né, pessoal É, tá bonitinho Então tá Mano Então o que é que vai fazer as honras? Eu, é, claro É Caraca Tá Então pelo que entendeu Foi o Yu que vai tirar nele Rápido, vamos ver a gente Rápido, gente, rápido Calma Acendeu Acendeu Foi, foi Foi, foi Foi, foi, foi Foi Ah Tem duas Tem duas Ainda tem duas Por que que nos podia de trás O do Rick Seus cálculos falharam Cara Ué, essa tem Tenta de baixa qualidade Não é possível Acerta, acerta Meu Deus Meu Deus Explodiram até a barriga dele Ó os elementos correndo Ó o Pedrux Será que eu protejo o Pedrux? Eu não sei se eu protejo o Pedrux Vamos lá Eu vou lá no perto dele Vou tirar satisfação Eu te peguei, Pedrux O combinado é só explosão Não assassinato Eu tô fora Eu também tenho nada a ver com assassinato não Eu também não Eu também não Tá, quando eu lá sair Eu vou lá falar com o Pedrux Ei, tem algum lugar que a gente pode conversar aqui? A gente pode sentar aqui mesmo Tá É, qualquer coisa eu fecho a porta também Tá Tá, tá Tu viu, né? Eu vi Tudo Tu viu quem era? Inclusive Inclusive eu tenho gravações exclusivas Eu também botei uma câmera e isso é estranho, cara É muito estranho Eu até pensei Elas estão agindo como terroristas, percebeu? Tipo, o dia da prefeitura lá Agora, hoje Eu estranhei as pessoas que estavam lá, LG Sim, você viu todas, né? Tipo, não é querendo julgar não Mas eu pensei que você ia estar junto, mas Não, eu não me envolvo com essas coisas Eu literalmente Eu sou totalmente contra a depravação de ambiente Tipo, por isso que eu não participei no dia da prefeitura Também sou contra roubo Todas essas coisas eu acho errado Eu literalmente eu só luto pelo que é certo Eu não concordo com isso E estranhei mesmo ver o Elcor no meio Por causa que o Dan, tipo Eu já vi ele fazer outras coisas Mas o Elcor, cara Não suspeitava Eu acho que é meu dever Mais pra frente Liberar essa gravação pra alguém Autorizado Tem que avisar o Apu Cara, eu Por enquanto eu não sei se eu quero Estar no meio disso ou não Mas se serve de consolo Eu também tinha instalado uma câmera Tenho gravações E se necessário Eu estou disposto a cooperar Mas se não necessitar Eu prefiro não me envolver Mas se precisar, eu tô aqui Ok, muito obrigado, LG Cuidado Não é a primeira vez Aliás, elas te ameaçaram alguma coisa? Que eu vi que elas te viram E te pensaram aqui Aconteceu alguma coisa? Bem, eu Rapidamente Quando eu vi acontecendo Eu fugi Eu fui pro elevador de pessoas autorizadas E uma delas subiu Foi a Yu Ela me ameaçou E falou que não era pra mim ver nada Que eu não tinha visto nada E eu falei que eu não vi nada E expulsei ela do prédio Quebrando ele ali do lado Tá, ela te ameaçou basicamente então? Me ameaçou Ela encostou em você? Não, ela falou assim Você não viu nada Você não viu nada Tá, bom Não sei se serve de muita ajuda Mas se ela vier de te ameaçar Ou algo do tipo Pode contar comigo, tá bom? Muito obrigado, LG Tô aqui pelo bem Eu sei que você tá tombando muito com a Poo Mas pra ser sincero Eu acho que você teve a impressão errada sobre mim Talvez, talvez Mas o tempo vai dizer pra vocês a verdade Enfim Precisa avisa, cara Cuidado Cuidado Na real Toma Anda com isso por perto Pode receber de alguma coisa Obrigado, LG É nóis, amigo Tchau Eu não vou precisar delatar nada Nem nada do tipo Porque o Pedro que já viu Isso é bom Deixa a nossa vida um pouco mais segura então Mas não vou mentir Que eu não sei muito bem Como reagir a tudo isso Enfim, o nosso dia ainda não acabou Nosso dia tá bem conturbado Mas por incrível que pareça A gente ainda tem mais coisa pra resolver Hoje Nós vamos falar com o Jazz Eu tô com uma cabeça de coelho faz uns dias Eu quero interrogar ele sobre Eu quero descobrir alguma coisa Então vamos lá falar com o Jazz E ver o que vai rolar Eu tô interessado sobre isso Meu Deus, que dia insano Tá bom, tá bom Hum Olá, senhor Jazz Tudo bom? Oi, LG Beleza? Aqui sou Olha Por ela é right Tá bonita, hein Roxo, roxo Então, é Cara, eu vim conversar com você Que aconteceu uma coisa estranha Não sei se você lembra Mas uns dias atrás Nas outras conversas nossas Você tinha uma cabeça de coelho Lembra? Sim, lembro Você que tá querendo ela Recebeu de presente Ou algo do tipo Por causa que Eu recebi uma em casa Do nada E eu não sei se foi você Não, não Eu também recebi, mano Aqui, aqui, ó Você recebeu Tinha um baú com recado Um presentinho Mas não É, é Não assinou Não assinou Não Não assinou É, então eu fiquei na dúvida Eu falei Eu acho que pode ser o Jazz Porque eu já vi ele com essa cabeça Deu Não, eu vi a Cherry Com essa mesma cabeça também Ela também ganhou, velho Tem alguém entregando essas cabeças Isso é bem estranho Por falar nisso Eu ouvi também Que não é pra confiar nesse coelho Mas não tem como saber quem é Então como que eu vou confiar ou não nele? É, eu nem tô sabendo Porque eu ganhei esse presente Eu fiquei sabendo que a Cherry ganhou E eu acho que o Nofaxo Também ganhou uma cabeça Então O Nofaxo? Mano, como é que você vai saber Quem é quem? Quem é o coelho verdadeiro? Eu soube que tem mais pessoas ainda Tipo, que Que eu nem sei o nome Mas tipo, tem pessoas aleatórias Do servidor Tipo, você olha pra um lado Tem cabeça Olha pro outro Tem outra cabeça Então Não, beleza Obrigado Porque eu tinha ganhado esse negócio Mas não sabe Que tava tão treta assim Tá ligado? Eu acho que era só um presente Porque tem um monte de gente Colecionando cabeça no servidor Sim, é Então, eu acho que na real Tão colecionando cabeça Mas o negócio do coelho Foi o seguinte A pessoa usou essa máscara Pra se disfarçar Fazia as maldades E agora tá espalhando máscara Pra todo mundo Porque daí não tem como Achar o culpado, né? Na realidade Mano, isso faz total sentido, velho Mas o problema É, mas ele conseguiu Porque Daqui a gente vai saber Qual que é o coelho verdadeiro O original É, eu não tenho suspeita de ninguém Mas enfim Hoje é, mudando de assunto Não foi só pra isso Que eu vim aqui não, cara Aconteceu um caso Bem estranho comigo Que foi o seguinte Eu havia um tempo atrás Decorado a minha casa Com bloco de diamante É, eu sei que é meio estranho Mas eu decorei a minha casa Com bloco de diamante Tá, você tá meio sentação mesmo Não, foi tipo Poucos blocos Porque eu tinha minerado Eu tava feliz Só que aconteceu o seguinte Roubaram esses blocos Mano E aí eu fui atrás Tá, eu vou ser sincero com você Eu vou abrir o jogo Ah, tá, vai Eu tenho 98% de certeza Que foi o Apu E daí eu chamei ele Pra sair comigo Interrogando todo mundo Desculpa Interrogando não Saí investigando a casa De todo mundo Ele me trouxe até a sua casa E mostrou três blocos De diamante no seu baú Ele fez isso Ele que te deu esse bloco Vem cá Eu vou te fazer a palavra Me fala a verdade, tá bom? Eu preciso da verdade Não, não, pega essa pá Tá Escava debaixo da minha cama Isso Não, isso Agora abre esse baú aí Tá É, sim, tô vendo E eu sei que isso é seu mesmo Por causa das ametistas Que você sempre tem elas, né? Sim Mas era esse bloco que você tava procurando? É, era exato Três blocos de diamante Pode pegar, eles são seus Pera, mas Você que pegou da minha casa? LG Oi Adivinha Quem que me deu esses blocos? O Apu? Ah, é lógico que ele me deu, velho LG, deixa eu te contar uma parada Oi A Cherry teve os itens dela roubados Sim Alguém colocou a parada Num geodo que tem ali embaixo Parece que alguém roubou E deixou o enigma Pra ela descobrir que tava ali Sim Adivinha quem que o Apu Falou que tinha escondido a parada? Quem que ele acusou? Ele culpou você, né? Mano, é sobre a revolução, velho É tudo sobre a revolução Cara, o geodo é perto da sua casa Trouxe os blocos pra sua casa Ele Com você, ele quer guerra com você Guerra comigo, quer guerra com você Que é que a gente briga entre nós dois Tá, eu Eu nem, eu nem, eu nem, eu nem fiz drama aqui, mano Eu já te mostrei, ó Os blocos Não, realmente Você realmente não quis esconder nada, né? Não, não era minha questão Eu tenho uma Eu posso ficar com os diamantes? Não, claro Ele me pediu pra eu poder guardar Que uma hora ia ser muito importante Ele nunca me falou nada de roubo, tá ligado? Tá Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Faz o seguinte, ó Pega um dos blocos e fica pra você Por causa que eu vou te falar uma coisa agora Que eu preciso de você do meu lado Não, depois dessa eu faço questão de estar do seu lado Tá, mas Antes eu preciso saber uma coisa Você tá ajudando ele também Ou tá ajudando só eu? Tipo, de verdade mesmo Eu vou mandar real Eu tava jogando pros dois lados Sério? Sério, mas calma, calma, calma O Apu tava querendo me comprar também Entendeu? Ele deu a entender que eu ganharia três blocos de diamante Sacou? Entendeu? É, só que Vamos, vamos parar pra pensar que Ele te incriminou com esses blocos, né? Não, ele me incriminou duas vezes Depois dessa eu tô totalmente do seu lado, velho Poxa, você tá vendo? Pera aí Eu acho que ele tá arquitetando um plano contra você Por quê? Bom, digamos que eu tô andando bastante na cidade Por conta do parque de diversões Então eu tô ouvindo muitas conversas E muitas pessoas falando Vai ter uma cadeia em breve E se ele tá te incriminando de duas coisas Ele tá querendo me prender Ele quer te botar na cadeia Eu tenho certeza, Jess Esse prefeito tem que cair, mano Esse prefeito tem que cair Tem, tem E é por isso, exatamente, que eu vim falar com você Bom, isso aqui você não ouviu de ninguém, ok? Um aliado dele Que não é tão aliado como você percebeu Me contou que ele está reunindo pessoas Pra fazer alguma coisa O que eu ainda não sei Eu só sei que não é coisa boa Senão ele não é reunir pessoas em segredo E eu tenho certeza Que ele vai acabar chamando você Eu queria ver se Quando você fosse lá Você poderia me passar algumas informações, sabe? Só pra eu ter um rumo de o que fazer Espião infiltrado É, e querendo ou não Você vai estar ajudando você mesmo, né? Já que ele tá contra você Não, não, não O que, meu parceiro? Olha pra você aqui, ó Foi muito bem pago Vai ser perfeito, mano Eu vou me fingir de bonzinho pra cima dele Vou pegar as informações E a gente vai conseguir destronar esse cara A gente vai ser Era a revolução da Netherrack Agora a revolução da Netherrack E impeachment do Apu De uma vez por todas Ele vai sair dessa prefeitura Abaixa o Apu, abaixa o Apu E digo mais Eu acho que ele vai roubar Todos os diamantes da cidade Então, mano Já começa a esconder Vamos esconder os diamantes Escondem os seus E é isso aí, mano Eu vou guardar o meu Em algum baú secreto da minha casa E que ninguém olhe Tipo, sabe? Alguma coisa bem disfarçada E torcer pra ninguém mexer Principalmente ele Beleza, cara E uma coisa Se você souber Quem que é o tal Coelho Dourado Me fala Porque, mano Ele tá querendo trollar Todo mundo aqui, velho E a gente foi Meio que Bode expiatório dele Não, não Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Ah, e aliás Eu soube que você Tá falando com a Ayu, né Cuidado Ah, ela tá Mano, tem que tomar Cuidado com todo mundo Desse servidor, mano É Eu acho que é muito estranho Eu falar isso Mas a única pessoa Que eu acredito Que seja confiável No momento Sou eu Só que não é muito justo Eu falar pra confiar em mim Sendo que tu falou de mim mesmo, né Então, né, né, né Não tem muita credibilidade Um tempo a gente vai Solidificando essa confiança Beleza? Não, não Toma aqui um presentinho Caraca, obrigado, mano Beleza Tamo junto Ó, me conta Se falar com ele, tá bom? Beleza Pode deixar, cara E me conta Se você descobrir Quem que é esse tal Coelho Dourado Beleza? E guarda seu diamante Pra ninguém pegar, beleza? Não, dessa vez Eu vou arrumar outro lugar Pra guardar eles Valeu demais, cara É nóis Valeu Tá, o Jesse jogando dos dois lados Mas tudo bem Vou guardar meus diamantes aqui Eu aproveito e já guardo esses papéis Que eu tinha que guardar a cara do parque Deixa eu colocar eles aqui Pronto Meu diamante tá aqui Num lugar aleatório Que ninguém vai mexer E tá tudo de boas Agora a gente tem que parar pra pensar E ver o que a gente vai fazer Meu Deus Bom, mas Hoje foi isso Teve muita coisa Muita reviravolta Muita coisa nova Pra gente entender Sobre aqui Tudo que tá rolando no servidor Tô intrigado Sobre o que vai acontecer Sinto que vai ter grandes brigas em breve Porém Isso vai ficar pro próximo episódio Porque o episódio de hoje Já tá grande Já tá bom por aqui Vamos finalizando por agora E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou deixa o gostei Se inscreve no canal E é isso É nóis Falou E